Primeiramente, eu cumprimento a mesa diretora e a coordenação deste evento e também os nobres seminaristas que se fazem presente. Eu sou grato por essa oportunidade de estar com vocês nesse Seminário Vicente de Filosofia da Unicinos. Meu nome é Sérgio Adriano, eu sou aluno do último semestre do Programa de Doutorado em Filosofia da Unicinos e a minha tese tem por título A Disputa pela Herança Política Kantiana, uma análise dos princípios libertários da filosofia política e jurídica de Kant. A minha exposição, nessa manhã, é sobre o tema O Liberalismo Convencional e o Libertarismo Naturalista e a Questão da Propriedade Privada, que faz parte de uma discussão dentro da minha tese. Por que desse ponto? Na minha tese, eu defendo a ideia que a filosofia prática de Kant, principalmente a filosofia política e jurídica, ela rompe em alguns aspectos a fronteira da tradição liberal clássica e adentra em certos princípios em algum terreno libertário. Só que, para fazer essa pontuação, é preciso mostrar por que o pensamento de Kant não se enquadra em outras concepções de certas tradições do liberalismo, tal como o novo liberalismo e o liberalismo igualitário. Ou seja, dentro de uma perspectiva histórica, nós temos o liberalismo clássico do século XVII, XVIII e início do século XIX, marcado pelos pensadores como John Locke, Kant, Adam Smith, Montesquieu e Voltaire. E, no final do século XIX e para frente, nós temos o surgimento da tradição do novo liberalismo que vai até o período pós-guerra, que é marcado pelos pensadores como Stuart Mill, Thomas Gray e Herbert Spencer. E, já na década de 1960, nós temos o surgimento do liberalismo igualitário, marcado pelo pensamento dos pensadores como John Rawls, Ronald Dworky e Thomas Nagel. E, no meado da década de 1970, nós temos o surgimento da tradição libertária, marcada pelo pensamento do More Hotburden e o Robert Nozick. Quando a gente começa a analisar o liberalismo clássico do Kant, a gente começa a entender que ele pula. Ou seja, então nós temos o quê? Liberalismo clássico, novo liberalismo, liberalismo igualitário e libertarianismo. Quando nós começamos a analisar o pensamento do Kant, como ele é classificado, um pensador liberal clássico, a gente começa a ver que existem princípios dentro do pensamento kantiano que não estão de acordo com o novo liberalismo, não estão de acordo com o liberalismo igualitário. Então, o liberalismo clássico de Kant vai pular, ele vai dar um salto e vai pousar lá em solos libertários. E existem várias razões para isso. E uma delas é a questão de como é visto a propriedade privada por Kant e pelos libertários naturalistas e pelas demais tradições liberais convencionalistas e seus pensadores. Então, quando eu falar aqui sobre os liberais convencionalistas, eu estou, nesse caso aqui, me referindo a duas tradições, os novos liberais, início do século XX, e os liberais igualitários. Ou seja, a relação entre a propriedade privada se torna um tema central nos debates filosóficos, políticos e econômicos de toda e qualquer tradição que se diz liberal. E, em muitos contextos, a propriedade privada é vista como uma base fundamental da liberdade individual. Mas existem algumas visões que não é unânime a esse pensamento e pode variar dependendo da perspectiva adotada pela tradição. Para o liberalismo convencional, que, no caso aqui, eu estou me referindo ao novo liberalismo e ao liberalismo igualitário, o liberalismo e o liberalismo naturalista, eles vão ter as suas diferenças sobre a extensão dos direitos de propriedade privada. Ou seja, o liberalismo convencional, ele vê a propriedade privada como um direito convencional. E esse direito convencional, ele é conferido por instituições legais, positivadas ou por práticas sociais. Então, para os convencionalistas, o dever moral de respeitar a propriedade privada não surge até que exista um sistema de prática de leis jurídicas que esteja em vigor. E não se deve ser explicado nada embasado em qualquer princípio ou ideia do direito natural. Com isso, o liberalismo convencional, ele adota uma abordagem convencional que vê o direito de propriedade privada como algo que pode ser adequado a certas determinações, quando ele bem entende, segundo as suas concepções jurídicas e positivistas. Ao contrário, os liberais, ao contrário dos liberais convencionalistas, nós temos quem? Nós temos os libertários naturalistas. E o Kant pode ser introduzido aí porque toda a fundamentação da propriedade privada do Kant está fundamentada em um direito natural. Então, tanto Kant, na sua doutrina do direito, como os libertários naturalistas, eles vão invocar o direito natural como a base da propriedade privada. Então, nota que o indivíduo, por meio do direito natural, ele traz o direito moral com ele como garantia para a apropriação das coisas externas. O que dá direito a ele à apropriação das coisas externas não é um convencionalismo social ou positivista, mas é sim um justnaturalismo fundamentado aí no direito natural. Então, ou seja, no entanto, a questão que surge é qual é o fundamento para reivindicar um direito de propriedade privada dentro do Estado civil? No caso do Kant, assim como os libertários naturalistas, eles atribuem ao direito de liberdade, que também é um direito de liberdade inata, que é o direito de liberdade natural. ou seja, esse segundo Kant, segundo os libertários naturalistas, a liberdade é o único direito originário que cabe a todo o ser humano em virtude da sua humanidade. Ou seja, só pelo fato do indivíduo ser um ser humano, ele já carrega em si a liberdade, e a liberdade, consequentemente, a gente implica na propriedade. Por quê? O Nozick, nessa mesma linha, o Nozick vai dizer que, buscando Kant, ele vai dizer que a propriedade privada, nesse sentido, por ser um direito natural privado, olha só, ele usa o direito natural privado, é um direito de propriedade permanente que legitima a liberdade. Ou seja, sem a propriedade privada, não se pode existir a liberdade. Um Estado que se acha no direito de interferir, como quer, na minha propriedade privada, é um Estado que pode estar violando a minha liberdade enquanto um indivíduo livre e proprietário de mim mesmo. Então, no entanto, o liberalismo convencionalista, ele assume uma arbitrariedade redistributiva por meio da tributação convencional sobre a propriedade privada. ou seja, os libertários naturalistas, eles não aceitam essa ideia do liberalismo convencionalista que vão defender a teoria da justiça, embasada aí numa teoria redistributivista, eles não vão aceitar isso. Por quê? Porque para os libertários, para os libertários naturalistas, a tributação, ela nada mais é do que uma arbitrariedade. Uma arbitrariedade. Por quê? Porque a tributação seria uma violação para a... Ela é uma violação porque ela implica numa transferência forçada de bens. De bens que o indivíduo adquiriu de maneira legítima. Então, ou seja, para... Nessa visão do liberalismo convencionalista, a propriedade privada, então, ela é considerada uma construção social e legal, baseada em acordos convencionais. Logo, a propriedade é um direito, um privilégio concedido aos indivíduos dentro de um sistema jurídico, social, pelas normas e regras estabelecidas por uma sociedade positivada. Então, esses direitos, segundo Hilmer, Hilmer, tá? É só o Hilmer, ele vai dizer que esses direitos que, na concepção do... na concepção... na concepção convencionalista, ok? Os direitos naturais não têm sentido, tá? Então, esses direitos de propriedades, eles podem ser alterados, eles podem ser limitados por decisões políticas, legislações, regulamentações, por poder governamental, em nome da teoria da justiça redistributiva e do interesse coletivo das convenções sociais, fecha aspas, segundo Hilmer, ok? Ou seja, já o libertarianismo naturalista, ele é resistente a esses arranjos institucionais, que dizem defender a propriedade privada e a liberdade. Desta forma, tanto para Kant como para os libertários naturalistas, ser liberal não se resume apenas à defesa teórica da liberdade individual. Você pode ver que todo liberal está defendendo a liberdade individual. Só que, para o libertário naturalista, ele vai dizer ser liberal não se resume apenas à defesa da liberdade individual. Por quê? Porque o que deve ser analisado é o que se faz de forma prática para garantir essa liberdade individual. Por quê? Porque existem alguns tipos de liberalismo que são amplamente defensores de um Estado altamente intervencionista. São amplamente regulatórios, estão até anti-mercado livre, adotam uma postura de uma arbitrariedade redistributiva, mediante a um sistema tributário progressista, sempre com a justificativa de defender a igualdade acima da liberdade individual e da propriedade privada. e, como disse Milton Friedman, ele disse que uma sociedade que coloca a igualdade acima da liberdade terminará sem qualquer uma das duas, sem igualdade e sem liberdade. Com isso, para o liberalismo naturalista, o liberalismo convencionalista, ele apresenta uma ideia de propriedade privada e liberdade individual construtivista a posteriori. Construída mediante, segundo a tradição do libertarismo naturalista, construída mediante uma violação natural da propriedade privada e da liberdade individual que é a priori. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que, quando se estabelecem princípios convencionalistas que não respeitam os princípios do direito natural, você está fazendo com que princípios a posteriori sejam maiores do que princípios a priori. Então, a explicação do libertarianismo da liberdade e da propriedade privada só pode ser fundamentada de forma a priori. Porque é aí que deriva, então, o direito inato da liberdade e o direito da propriedade. Só que, para encerrar, só que, no entanto, o libertarianismo naturalista não é uma conclusão teórica em busca de uma justificação. Ele apenas é um método, é um critério de avaliação, ou seja, ele procura pegar o conceito da liberdade, o conceito do indivíduo, o conceito do Estado, da propriedade privada e fazer uma análise para ver se esses arranjos institucionais do Estado civil jurídico são justos na relação entre indivíduo e Estado. E se esses princípios que são chamados de princípios convencionalistas, eles não estariam violando os princípios do direito natural, ok? E tanto os libertários naturalistas como os... tanto como o Kant, eles vão dizer que uma sociedade precisa sim de princípios convencionalistas, só que todos esses princípios convencionalistas estão subjugados por princípios apriorísticos do direito natural. Eu acho que é isso, pessoal. Eu encerro por aqui. Perfeito, Sérgio, muito obrigado pela tua exposição. Nós abrimos agora, então, para as discussões. Gustavo, por gentileza. Bom dia, Sérgio, tu consegue me ouvir bem, né? Ouço, ouço bem. Certo. Então, na tua apresentação, várias vezes tu mencionou que a maneira que os libertários enxergam, por exemplo, a tributação é como uma violação de direitos, né? E aí, tu sempre mencionou a questão do direito à propriedade privada e tal, como sendo os direitos que estão sendo violados quando ocorre a tributação que alguns liberais defendem. Mas, essa conclusão, ela depende de uma teoria da aquisição de propriedade, né? depende de uma teoria de como as pessoas têm direito, ganham o direito a uma propriedade privada específica. Porque o liberal que defende a redistribuição, ele poderia simplesmente dizer, não, a parte que está sendo tributada, ela nunca foi sua, né? Ela não é sua propriedade. Quer dizer, você não tem direito a ela. Quem tem direito a ela é o Estado, né? e essa parte você não defendeu, né? Talvez não era um dos objetivos da sua apresentação, mas essa é uma parte que eu acho que é importante ser defendida ou pelo menos dar um aceno porque é uma parte altamente controversa, né? Dessas teorias libertárias que defendem que tributação é uma violação dos direitos de propriedade privada. E eu digo isso porque porque ela parece estar calcada, né? Por exemplo, ela tem uma origem lochiana, né? Essa teoria da aquisição da propriedade aí. Mas ela parece estar associada numa ideia de posse de si mesmo que é bastante criticável, né? Inclusive, ela tem implicações implausíveis em diversas áreas. Por exemplo, na própria organização do trabalho, né? Por exemplo, na ética do trabalho. Se as pessoas tivessem de fato direito à posse de tudo que elas trabalham e calcada nessa ideia de posse de si mesmo, seria muito difícil uma organização de trabalho complexo como uma economia de mercado exige, né? Porque, por exemplo, lá o Marx teria razão, os marxistas pelo menos teriam razão sobre o fato de que a mais valia uma exploração. Então, essa premissa, essa teoria da aquisição da propriedade é a parte mais controversa dessa discussão, eu acho. Eu acredito que é a parte que não tem como ser defendida e por isso que eu acho que tem um problema nesse argumento de que a tributação envolve uma violação dos direitos de propriedade privada. Mas, se os libertários discordam e acham que tem como defender uma teoria de aquisição de propriedade dessa forma, eu acho que esse tem que ser um enfoque principal, porque, esse não, fica muito... Parece que uma etapa do argumento foi pulada. Eu tenho uma premissa não especificada que é a premissa central. Eu queria te ouvir falar sobre isso, se tu acha que... Se tu defende uma teoria da propriedade assim, dessa forma, meio loquiana, se tu acha que tem uma outra maneira de fundamentar a ideia de que o imposto, a tributação envolve violação de direitos, ou, enfim, qual que é o que tu pensa sobre isso? Bom, eu consigo responder isso por uma visão kantiana, que eu defendo lá no terceiro capítulo da minha tese. Ou seja, a questão da propriedade privada, ela vem pela ação do meu trabalho. Isso aí está fundamentado lá em Locke. A minha propriedade privada, ela é fruto do meu trabalho. Então, nós temos aí três, nós temos aí três direitos natural, vida, propriedade privada e o trabalho. Agora, a questão é a seguinte, quando você fala sobre a questão se eu concordo nessa questão se a tributação ela é uma violação, ela é uma violação da questão moral, para mim, sim, para mim, sim. A tributação, ela é uma violação moral, ok? Mas a questão é a seguinte, agora, existe dois aspectos aqui, existe dois tipos de libertários, existe o libertário moderado e existe o libertário radical. O libertário moderado, vamos começar pelo radical, o libertário radical já é aquele tipo de libertário que ele não aceita a presença do Estado em hipótese alguma, em hipótese alguma, ok? Aí, quem que se encaixa aí? Hot Burger, ok? Eu não sou um libertário radical, eu sou um libertário moderado e quando se fala em libertário moderado, eu estou falando que eu acredito, assim como Nozick também, ele fala, porque o Nozick ele vai defender um Estado que não é nem mínimo, mas é um Estado que é ultra mínimo, ou seja, só que eu acredito que não é possível a existência de uma sociedade sem a presença do Estado, ok? E também não é possível a existência de um Estado sem a tributação, mas aí que eu vou entrar com o Kant, porque o Kant ele vai enfatizar que, eu falei sobre isso, acho que foi no seminário passado, que a tributação ela tem que ser apenas para as questões das necessidades básicas existenciais do ser humano, porque segundo o Kant nenhum ser humano deve e pode o que ser subtraído na sua propriedade privada para suprir uma outra pessoa. O segundo Kant, a única coisa que se deve ser feito é que o indivíduo que ele possa ser suprido pela minha tributação, ele possa apenas ser suprido nas suas necessidades básicas, aí o Kant ele está indo contra um Estado paternalista, ou seja, então nesse ponto aí eu concordo com o Kant, mas se você for verificar dentro da teoria kantiana e dentro da teoria do imperativo categórico, pessoal, a tributação ela é imoral, porque ela está se apropriando de algo que é seu, que é um bem privado seu, e ninguém pode extortir se você não der o seu consentimento, só que o Estado ele não pede o seu consentimento. Sérgio, nessa linha como você traz muito o Kant com o liberal naturalista, você menciona no seu trabalho que em um certo momento existe a afirmação de que os indivíduos possuem o direito da propriedade fora dessa estrutura de instituições sociais. Então, no Estado de natureza, no caso, o que não existiria é o direito jurídico de fazer valer esse direito natural que você tem. Então, a minha questão vai nessa linha que seria em torno de qual a relevância de possuir um direito que não pode ser exigido. E aí, me parece que você ter um direito a algo implica que alguém possui um dever com você de alguma coisa. É uma posição mais, evidentemente, contratualista, mais construtivista. Isso, do modo que eu entendo, me parece um tanto impossível de existir fora da instituição social. Eu queria te ouvir mais sobre isso, mas eu ainda acrescento que talvez a tua resposta possa ser concentrada no ideal de racionalidade, do modo que o direito natural é um direito estabelecido e exigido pela razão. Então, a minha outra questão nessa linha seria, mesmo para uma teoria como a de Kant, que pensa no Estado civil, no ingresso do Estado civil como assegurador da coexistência das liberdades individuais, se essa teoria não seria muito exigente para os seres humanos, mesmo para os seres humanos como pensado por Kant. Muito obrigado pela sua pergunta, a sua pergunta é muito interessante. A questão aqui é a seguinte, deixa eu deixar bem claro aqui, que o Kant não é um libertário, pessoal. O Kant, eu estou apenas buscando no Kant princípios que identificam ele e que aproximam ele com a tradição libertária. O Kant, ele é um just naturalista, ok? Não tem como fugir disso, e o Kant, ele, lá dentro do Estado de natureza kantiano, o Kant vai dizer que nós já temos os direitos naturais, que é o direito básico e seria a liberdade. No entanto, dentro do pensamento kantiano, você vai ter três tipos de Estado. Você vai ter o Estado de natureza, o Estado civil e o Estado jurídico. O Kant vai dizer que, embora eu dentro do Estado de natureza eu tenha o direito à liberdade, o direito à posse, o direito à propriedade privada, contudo, eu não tenho nada que garanta que isso é meu. Eu não tenho essa posse externa. Então, o Kant vai, aí que o Kant vai trazer a necessidade de um contrato, de um contratualismo. Quando o Kant fala sobre esse contrato que vai acontecer, o homem passa por um contrato e o Kant vai dizer lá no capítulo, lá no parágrafo 46 da doutrina do direito, que ele vai dizer que quando o homem passa pelo contrato, ele não perdeu nada do que ele tinha no Estado de natureza. Ele não perdeu nada. Esse Estado é apenas, aí vem, o Estado passa do Estado de natureza para o Estado civil e esse Estado civil que vai ser constituído por Kant, ele é chamado de Estado Executivo. O que é o Estado Executivo? É um Estado que existe apenas para garantir os direitos que eu já tenho lá no Estado de natureza. Ele não vem acrescentar, ele não vem mudar, ele vem apenas estabelecer, por isso que nós chamamos de Estado Executivo. E para que esse Estado Executivo possa existir, é necessário então que haja o Estado Jurídico, ou seja, ou seja, então nós temos três Estados aqui. O Estado Jurídico de Kant, ok? Faz com que dentro do Estado Civil de Kant permaneçam os mesmos direitos naturais, ok? Mesmos direitos naturais, ok? Ou seja, aí eu uso a frase do meu do meu antigo do meu antigo antecessor que é que falou antes de mim se isso é possível ou não. E eu não sei, porque eu não estou aqui para discutir uma questão de teoria prática, eu estou aqui para discutir o que o Kant está dizendo, ok? Não sei se eu consegui responder a sua questão. Perfeito, Sérgio, muito obrigado. Obrigado.